E o sucesso continua. Você que tá querendo decorar o quarto do seu bebê com um móvel bonito de qualidade, em quatro vezes, sem entrada. É isso, Cris? É isso, o valor à vista em quatro vezes sem entrada. Ó um exemplo de preço. O berço, esse padrão americano, vira minicama. Quanto? Quatro parcelas de R$ 95,00. Já, já eu volto. Não sai daí, não.